Esse teu coração que entrou bem devagar Ninguém nem percebeu até ele se acomodar E ele chegou sem nem me avisar E de repente quando eu vi ele já tava lá Esse teu fico manso que me fez deixar A paz que Deus me trouxe é a paz que tu me dá Se for entrar, que seja pra ficar E deixe estar o que for pra ser, será Esse teu fico manso que me fez deixar A paz que Deus me trouxe é a paz que tu me dá Cara, que coisa mais linda, sério, obrigada gente Tô feliz demais, meu primeiro CD tá sendo lançado hoje aqui na Livraria Cultura Em todas as livrarias do Brasil Tô com saudade de você Tô com saudade de te ter no planeta meu Tô com saudade de você Tô com saudade de me ter no planeta seu Tô com saudade de você Tô com saudade de te ter no planeta meu seu Tô com saudade de todos os amores E as flores que eu te dei Planeta borboleta foi a letra que guardei O sentimento que queria que você sentisse agora Sei que se eu deixasse pra você Você deixava ir embora E o que eu queria te falar É que o sentimento do meu coração Foi sozinho conquistar A paz que antes era uma ilusão E o que eu queria te falar Ah, se você soubesse como eu me sinto agora Ah, se você pudesse ver que pra mim eu não existia um Ah, se você soubesse como eu me sinto agora Ah, sem querer Eu fiz diversa tua conversa Então eu pude entender Sem te ver Eu já sabia o que você ia pensar em me dizer Sem querer O que era todo se alinhou Então eu pude perceber que É tão bom me acostumar Com você me sinto eu Tantas vezes tentei Me encontrar e te achei Quantas vezes pensei Em te encontrar e me achei Quantas vezes tentei Te adivinhar E agora eu sei Quero ter você comigo Sussurrando o som de amor Quero ver o teu sorriso Invadindo o meu chão Quero ter você comigo Sussurrando o som de amor Quero ter você comigo Sussurrando o som de amor Eu vou do bem mudado Depois do teu chamado Eu fico mais chapado Tô focado em levantar Alguns trocado e dispensei o rolê E aquilo que eu andava Procurava, vagava Não encontrava, mas achei O amor que faz muito feliz O amor que faz muito feliz O amor que é muito falado Quando é calado Não é mais amor Então não se preocupa Eu falo muito, mas meu coração Não se mistura Se falo, fico, avassalou Desculpa, evito qualquer discussão Mas garanto meu coração Eu quero ver o teu sorriso Invadindo o meu ser Vocês Quero ter você comigo Sussurrando o som de amor Quero ver o teu sorriso